Obrigado, presidente. Falas do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. O Lula voltará à cena do crime. Ministro Gilmar Mendes, o Brasil está sendo governado por um conjunto de ladrões. Fernando Henrique Cardoso, a ética do PT é roubar. Marina Silva, se referindo a Luiz Inácio Lula da Silva. Em 2018, uma sabatina organizada pela TV Globo, Marina Silva disse, abre aspas, ele está sendo punido por graves crimes de corrupção. Sim, eu considero ele corrupto. Ou seja, quem acha que o Lula é honesto? Está aqui, a base dele, Marina Silva, Fernando Henrique Cardoso. E eu estou indo agora, presidente, às 17 horas, depor na Polícia Federal, porque um deputado acha, entende que o Lula não é honesto. Primeiro, até quem apoia e vota nesse ex-condenado, nesse ex-presidiário desse condenado, sabe que ele não é honesto. Então, dizer que eu vou, de cabeça erguida, como policial federal, já estive em diversas operações como crime organizado, contra o crime organizado, arriscando a minha vida, vou entrar na Polícia Federal de cabeça erguida, rasgar o artigo 53, porque é um absurdo um deputado federal e a Polícia Federal, pelo que falou, pelo que falou. Se eu tiver que ser preso, vou ser preso, mas não tenho dinheiro na cueca, não tenho dinheiro na minha casa, não tenho ouro, não tenho dólar. Agora, forçar dizer que eu, mudar minha opinião sobre Luiz Inácio Lula da Silva, eu não mudo, a não ser que a Polícia Federal prendeu ele, prendeu o inocente, porque ele sentou no camburão da Polícia Federal, preso por corrupção e lavagem de dinheiro. E eu quero saber aqui, quem vai pedir desculpa, se a esquerda vai pedir desculpa ao presidente Jair Bolsonaro? Passaram seis anos acusando o presidente Bolsonaro de matar a vereadora Marielle. E está aí, ó, um mandante, pelo menos acusado, um mandante de matar a Marielle. Então, assim, vocês têm que ter vergonha na cara, são hipócritas, mentirosos, acusaram falsamente o presidente Bolsonaro, seis anos de um crime que não cometeu. Obrigado, presidente. Foram três dias de terror e de luto para a esquerda do meu estado do Acre ao receber o presidente Bolsonaro como o povo do Acre o recebeu, de braços abertos, com muito carinho, com muito amor, como tem ocorrido em todo o Brasil, todos os estados que o presidente Bolsonaro tem ido, ele sente a calorosa receptividade da população. Nós chegamos em Rio Branco, já era quase 11 horas da noite e nós tínhamos lá milhares de pessoas. E o que me chama a atenção aqui é uma reflexão que eu quero trazer. Por quê e qual o motivo dessa perseguição com o presidente Bolsonaro? E aí nós temos a resposta. É exatamente porque ele vai para os lugares sem ofender ninguém e as suas palavras foram de liberdade, de democracia, em favor da família, em defesa da prosperidade, em defesa dos princípios cristãos. Isso é muito importante porque demonstra uma pessoa que é um cidadão, um patriota, um excelente pai, um excelente marido, um avô, uma pessoa que realmente defende as causas e os costumes da direita. E essa perseguição que tem sido imposta sobre ele é vergonhosa, sem precedente, não somente a ele, mas também aos conservadores e aqueles que defendem a moral e os bons costumes. E eu queria dizer aqui também que ficaram apavorados. A pequena parcela de PT que nós temos lá no nosso Estado demonstrou ódio, principalmente porque em determinado momento eles foram lá nos outdoors que nós tínhamos e demonstraram o seu ódio, pinchando o outdoor, colocando dizeres e frases ofensivas, sendo que nós estávamos ali com paz e pregando a liberdade e a democracia. Eu queria nesse momento também fazer uma outra reflexão, dizer que nós, brasileiros, nós temos que estar atentos, exatamente porque nós não podemos perder a esperança e a fé que Deus está conosco e que o Brasil tem jeito, apesar de ter sido entregue novamente para pessoas repulsivas, para as pessoas que não amam o nosso país, que defendem criminosos, que defendem que o nosso país tem que ser comunista, que o nosso país tem que ser socialista e nós não podemos admitir isso. Gostaria, senhor presidente, que a nossa fala fosse colocada na voz do Brasil e nos demais órgãos de imprensa. Muito obrigado. Senhor presidente, a minha fala de hoje é uma fala referente ao 31 de março de 1964. Neste ano, comemoramos 60 anos de mobilização popular brasileira contra a supressão das liberdades e contra a implantação do comunismo em nossa nação. Na verdade, uma terceira tentativa de implantação do comunismo. Nos momentos mais tenebrosos e obscuros da nossa história, bravamente, a sociedade brasileira se mobilizou contra o mal. Por outras vezes, o comunismo tentou ser implantado em nosso país. A intentona comunista de 35 foi uma delas. No Grande do Norte, outros estados contando com verdadeiros heróis e patriotas derrotaram aqueles que ousaram tentar privar a nossa liberdade e extinguir a nossa democracia. Porque isso tem que ficar muito claro. O comunismo é contra a democracia. São coisas totalmente antagônicas. Mais forte que qualquer ditadura é a união de um povo em um só pensamento. Naquele momento e ainda hoje ecoa a palavra liberdade. em 64 uma série de manifestações em que o povo saiu às ruas para defender as suas liberdades, os seus valores morais, as suas famílias e as suas religiões. Todas essas manifestações massivas culminaram na queda de um governo que desejava implantar o comunismo por meio legal das urnas, por meio do voto, porque o vice-presidente tinha sim um viés comunista claro. Entre 19 de março e 8 de junho de 64 foram contabilizadas 49 marchas no Brasil, algo somente superado pelas jornadas no ano de 2013 naquelas mobilizações do impeachment da Dilma e de apoio ao Bolsonaro nos anos seguintes. Uma dessas marchas chamou a atenção e fizemos uso da palavra semana passada aqui no dia 19 de março, que foi a marcha da família com Deus pela liberdade, marcado pela inédita presença feminina, inédita e maciça presença feminina. Representava, sim, a união do povo brasileiro com sua raiz cristã e conservadora. Essa é a verdade que está em todos os periódicos, em todas as gravações de vídeo, de rádio, que existam sobre aqueles momentos que antecederam o 31 de março de 64. Líderes da demagogia esquerdista de hoje já declararam em entrevista nos jornais que os comunistas já estavam no poder, já estavam no governo, só iriam oficializar a tomada do poder. Na prática, o que nós tivemos foi que a população nas ruas foi ouvida pelas Forças Armadas e as Forças Armadas atenderam e impediram a implantação do comunismo. Esta é a verdade. Pode ser questionada por quem quiser, mas o que aconteceu foi exatamente isso. Dessa forma, durante 60 anos, relembramos o 31 de março de 64, o dia da revolução, o dia do contra-golpe, por representar a expressão da coragem cívica de uma geração contra o mal que ameaçou a nação e que levaria o país ao caos. O povo brasileiro de ontem e de hoje esteve e está atento às ações golpistas protagonizadas pela esquerda no Brasil. A população precisa, para concluir, senhor presidente, a população precisa permanecer alerta e vigilante. existem sempre alguns projetos de maduras à espreita, alguns até sendo executado ou relativizado pela grande mídia. Foi do povo brasileiro que veio a união e força para derrotar os comunistas. E assim será quantas vezes for preciso. A democracia do Brasil se fez e se faz pelo povo, respeitando a nossa Constituição Federal. Não há outro caminho para a solução. Deus, pátria, família e liberdade. A equipe econômica do governo elabora e mantém as sete chaves os projetos de lei complementar que regulamentarão a reforma tributária promulgada no ano passado, a emenda constitucional 132. É o chamado segredo de polichinelo. O que virá por aí, sem sombra de dúvida, será um reflexo da sanha arrecadatória, senhor presidente, desse governo que está sempre buscando arrecadar, arrecadar, arrecadar. Essa é a lógica fiscal do lulupetismo. E cavar para si um Estado obeso, ineficiente, intervencionista e empreguista. Como explicar de outra maneira o misterioso contraste atual entre as queixas dos produtores rurais, que os preços estão caindo muito, com prejuízos para quem planta, colhe, comercializa, e, por outro lado, os preços cada vez mais altos pagos pelo consumidor. Qualquer dona de casa que entrar no supermercado vê, sente, na pele e no bolso os preços dos alimentos que estão indo às alturas. O preço cai numa ponta com prejuízo para o produtor, mas sobe na outra. Por quê? Por causa dos impostos, da elevação, elevação dos impostos. E é claro que a realidade sentida pelo povo é diferente das estatísticas divulgadas pelo IBGE. É claro, nós sabemos quem está à frente do IBGE, não é? Um aliado do Lula que foi criticado, que não tem a menor condição técnica de ocupar esse cargo, mas está lá e mudou, inclusive, os critérios de aferição do IBGE, deputado. A verdade é que a reforma tributária, que na imaginação do povo deveria trazer mais transparência, diminuir a carga, como prometido pelo ministro Haddad. Não desonera, ao contrário, penaliza a cadeia produtiva, aumenta de forma pesada também a oneração, a onerosidade dos serviços, com prejuízo, inclusive, para prestação de serviços e empregos. Senhor presidente, para concluir aqui, senhor presidente, não é à toa que quanto mais o tempo passa, mais a popularidade do Lula afunda. Afunda porque o povo não é bobo, o povo não é besta e o povo está vendo o que está acontecendo, discursos, narrativas. Aliás, o povo, cada dia, tem uma historinha para ver hoje o Lula lá com o Macron, ontem, na Amazônia, entregando a soberania da Amazônia também. Fica evidente a cada dia que passa que o principal vetor da impopularidade é a triste condição da nossa economia com impostos, inflação, quebra da segurança jurídica como no caso do PES. Senhor presidente, peço que as minhas palavras sejam reverberadas na voz do Brasil e nos meios de comunicação dessa casa e espero que o Congresso faça a sua parte nesse momento e não traia a população brasileira quando formos votar os projetos de lei complementar de regulamentação da reforma tributária. Muito obrigada. Gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Como criador deste conteúdo, não me responsabilizo por consequências. Pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas. Obrigada.